Fala bom dia, estou tomando café da manhã, né? Filha, sabe onde a gente vai hoje? Olha aqui para a mamãe, na casa da vovó, depois a gente vai na casa da vovó, vai ver os titios, está com saudade deles? Tá, né? Já faz mais de um mês que a gente não vê eles, né, filha? É, o titio. Bom, as malas já estão prontas, eu estou terminando de dar café da manhã, aí vou lavar a louça, daqui a pouco a gente sai. Pessoal, já chegamos aqui no meu sogro, na verdade, né? Oi, oi. Fala oi. Fala o papel, estou tomando o suco de laranja agora. E aí nós estamos aqui, que a minha mãe precisou dar uma saidinha, e aí eu vim para cá um pouco também para a Isa ver o pai do Maurício, tudo, e daqui a pouco a gente vai para a casa da minha mãe, né? A gente vai na vovó? Não sei. Oi. Titi, titi. É, ver o titios, a vovó. Ah, aqui. É. Ai, nossa. Ih, 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 ih. Ela está aqui brincando agora, né? Ó, perfeito. Aqui, ó, que mostra. E aí. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pai, vem cá. Tchau, papai. Pai, vem cá. Já vem cá. Pai, pai. Pai, vai. Pai, vai. Pai, vai. Sai igual aqui, filha. Fica esperto, hein, filha. Tá não assustado, tá bom? Vai sair igual. Vamos nos aproximando dos 10 minutos do primeiro tempo. Lemar que é cobrança. Lá vem embora brasileira, autorizou o ato. Isa, Isa. Milhando. Isa. Isadora. Isadora. A sorte para Isa. Vai se trompa. Deixa, 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 deixa. Ai, ai, ai. O titio tá aqui, a tia, os primos, né? A vovó, vovô, né? Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui na minha cunhada agora. Eu não consegui gravar antes porque eu esqueci meu carregador de celular. Minha bateria tava bem pouca, então eu tava esperando o Maurício chegar pra me trazer o carregador. Então eu não gravei quase nada. Hoje já é sexta-feira. E a gente fez várias coisas. Foi atrás de algumas coisas do aniversário da Isa, do aniversário do meu irmão, pra casa. Enfim, bastante coisa. Depois eu gravo um vídeo mostrando pra vocês. Então é isso. Passei só pra avisar que o vlog ficou meio estranho porque não tem muitas coisas por conta da minha bateria que eu tive que economizar. E agora a gente tá aqui pra matar a saudade dos sobrinhos. Pra Isa brincar um pouco com o prima. Né, Isa? Ah, eu tô com a minha cor, né? Ah, eu tô com a minha cor. Ah, eu tô com a minha cor. Ah, eu tô com a minha cor. Tá gostoso? Pergunta pra ele. Tá gostoso? Tô. Tô gostoso. Espera, espera. Tá faltando. Cadê o presente? Presente, presente lá. Presente. Presente. Hum! Xiii! Então faz, é aí, vamos ver. Vamos ver. Brasil! Brasil! Oh!